Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui ó, Francisco, Sítio do Zero, Fish House Brasil Ele tá mostrando pra você aqui ó, um trabalho que é pro futuro mais próximo possível O que que é isso Francisco? Isso aqui galera, é uma planta, a menor planta do mundo, não vou falar o nome dela Certo? É a menor planta do mundo flutuante, aquática, tá? E pesquise aí, tá? Vamos interagir galera, vamos fazer uma brincadeira Essa planta eu comprei uma muda dela aí, uma muda não, um punhado dela no mercado lindo, tá galera? É isso aí ó Essa planta galera, estava morrendo, né? E eu tive que improvisar, pra não morrer tudo Tive que improvisar isso aqui ó Vou mostrar pra você Então quando você comprar aí uma lêmina, alguma coisa no mercado livre, algum lugar E você não poder levar lá, pra seus peixes Porque as vezes ele vai até morrer Olha aí ó, eu tinha que colocar isso aqui ó Coloquei uma lâmpada azul, né? E deixo ela 24 horas ligada aqui ó E começou a dar vida galera Graças a Deus, né? Comprei no mercado livre Então, é... Domingo, com sem Deus, se eu for no sítio Vou estar levando elas Pra jogar no meu primeiro compartimento lá do filtro Certo? Pra poder começar a procriação dela Tá? A única dica que eu te dou é o seguinte Duas dicas, né? É a menor... É uma das menores plantas do mundo Com a proteína bem alta As tilápias adoram ela, né? E o Marcelo Barão Grande abraço pro nosso amigo Barão da Tilápia Tem ela, lá no sistema dele, tá? Então, ele tem ó A zola A lêmina E essa planta Então, galera Isso aqui é uma forma de você Tá indo lá no canal dele E dá uma olhada, né? Se inscreva Fala que veio pelo Sítio do Zero Tá bom? Fish House Brasil Olha, eu vim pelo Fish House Brasil Eu vim pelo Sítio do Zero Eu vim por causa dessa planta Misteriosa Então, meu amigo Ela é a menor planta do mundo Tá? Pra você entender Vou mostrar pra você aqui, ó Pra você ter noção Do tamanho dessa planta Vou pegar aqui Meu dedo, né? Dedo indicador Só dá uma triscadinha aqui, ó Vou mostrar pra você aqui, ó Meu dedo Beleza? Tente ver aí Pra você entender Mais ou menos o tamanho dela Tá, galera? Olha as digitais do meu dedo aí Né? E olha o tamanho dela É ou não é pequeno, galera? Muito, muito pequeno, né? Então Não sei se você já sabe Já escreva aí Nos comentários Francisco, isso aqui é a planta Nome em X e Y Toda uma coisa aí Tá? Olha aí Então eu vou estar fazendo A procreação dessa planta No meu primeiro compartimento Do filtro Lá do sistema De filtragem E no segundo Eu vou estar colocando A zola misturada Com lêmina Tá? No tecido também Mas no primeiro Eu vou deixar somente Ela pura Porque Dá pra fazer isso Lá, galera Porque se eu colocar depois Vai se misturar Então eu quero deixar Ela muito pura Muito sem ninguém E essa é a tática Que eu vou fazer Na verdade eu pensei o seguinte Deixar no primeiro Compartimento só ela No segundo A lêmina E no terceiro A zola Né? Então Como a zola é maior Eu tenho medo De deixar De deixar ela junto Com a lêmina E ela matar a lêmina Porque ela é muito Poderosa a zola, né? Beleza, galera? Então aí, ó Essa daqui Tem mais proteína Do que a lêmina Aí vem a lêmina Depois vem a zola Então eu vou fazer isso mesmo Vou deixar os três Canais Cada um Com uma Tipo de planta Beleza, minha amiga? Esse vídeo aqui É um vídeo bem Objetivo Coloquei aqui Nesse copo Tá? O copo que trincou Uma tacinha Então eu coloquei Uma água E deixei ela Tá aqui, ó Lá, galera Eu falei Olha por baixo Pra você ver, ó Ah, olha aqui, ó A água vai evaporando Ela vai ficando Nas paredes, né? Tem que colocar Mais água Já tem mais ou menos Cinco meses, galera Que tá essa planta aqui, ó Nesse copo com água E não morrem Tá fazendo uma experiência Muito legal E cada dia que passa Olha aqui, ó Olha o tamanho Da raiz dela É só uma planta Que dá pra fazer Um sistema de filtragem Viu, galera? Muito top Mas Eu coloquei também Um hortelã Em um outro copo Uma mudinha Bem pequena Olha o tamanho Da raiz Já tá ficando Tem mais ou menos Uns 15 dias Que ele tá aqui, ó Olha aí Tá Só Não tem nutriente Não tem nada, galera A água tá aqui Sem nada Só coloco a água Da torneira mesmo Um pouquinho Pra quando tá acabando Aí, ó A quantidade E A bicha tá aí, ó As duas Hortelã E Essa outra aqui Que é Deu uma flor Muito bonita, tá? Eu peguei só um talinho Dela Com pequenininha raiz E coloquei aqui E está linda, né? A raiz alta Da bicha Tá muito bonita Muito bonita Olha aí Tem uma pedra Ali embaixo Ó Pronto Soltou Então é isso aí, galera Comente você aí Se essa planta aqui A planta Do nome tal Show de bola E eu vou colocar Na descrição Do próximo vídeo Quem escrever primeiro O nome dela Tá bom? Então aqui, ó Quero deixar pra você Um Feliz Natal Um próximo ano novo Todo mundo Que acompanhe Que esse ano que vem Que Deus possa estar Abençoando cada um de vocês Tá? Que nós Possamos estar aí Crescendo Eu vou pedir um like, galera Pra fazer igual Marcelo Barão Dá um like Porque um like, galera Ele ajuda muito, muito Os vídeos Você não tem noção Aqui no YouTube Pra você falar Pro YouTube Que você gosta Do meu conteúdo Não adianta você escrever Eu gosto Você tem que dar um like Quando você dá um like Se descosta Oi, filho Cerveja? Olha aí, ó Pegou uma cerveja, galera Beleza? Olha aí, galera Ó Uma cervejinha aqui Pra nós Né? Então, saúde Todo mundo Deus abençoe De verdade Cada um de vocês Agora eu vou fazer Aqui o almoço Não é tão pouco tarde Mas de boa De boa tarde Hoje mesmo Como que vai? Fechou? Felicidades Dá um like Dá um like Mesmo, galera Porque realmente Faz grande efeito Aí Abraço Fui E aí